Fala galera, beleza? Alna Aria e sejam bem-vindos a mais uma parte do Planets vs Zombies. Estamos no... Na quarta parte da nossa aventura, 1 do 4. Ih, o Sgane fica aqui agora, está de noite e tem piscina. Ah, é o nevoeiro. Gente, é o nevoeiro. Hum, é o nevoeiro, eu odeio o nevoeiro. Nossa, Alves, é mó chorão. Nossa, gente, o nevoeiro é chato, hein. Já disse que eu odeio o nevoeiro? Putz. Então, pessoal, vou ficando por aqui, o vídeo é esse, tchau. Brincadeira, vamos passar do nevoeiro. Pode ser difícil, mas a gente dá um jeito. Nossa, sério, eu odeio o nevoeiro. Olha o chorão, hashtag é o chorão nos comentários. Mas o nevoeiro é mais hardcore, vai, eu te falo. Não tem como, não. Não tem como negar, não vou negar. O nevoeiro é legal. Nevoeiro, nevoeiro, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nevoeiro, nevoeiro. Gente, o nevoeiro é tão lento. Nevoeiro. Nossa, galera, eu fiquei dois dias sem postar vídeo, né. Tava, tava de folga. Tava na casa do Dave. É, a gente tava numa semana, assim, enfrentando vários zumbis ao mesmo tempo. Mas, se falar a verdade, pessoal, eu tava treinando bastante CS aqui pra poder trazer gameplay de CS pro canal. Bom, eu acho que é um jogo bem interessante pra, pro próximo invadindo jogos. Como vocês sabem muito bem, eu às vezes vou comentando alguns vídeos ou lives, que eu quero retornar com esse tipo de gameplay, né. Que a gente, em casa de jogos, joga outras coisas sem ser o nosso universo de Tower Defense, do Planes todo. E eu acho que vai ser bem legal. Espero que todos vocês gostem. E que a gente faça gameplays incríveis. Claro, também vamos jogar... Nossa, eu tava ali, parado há um tempão. E vamos jogar o Vilvia a cores, né. Assim, todo mundo junto. E bora que bora. Vou pegar aqui... Nossa, o Nevoeiro é muito parado. Eu tô zoando muito o Planets 1. Não quer parar, sei lá o quê. Eu vou abrir o 2 e vou zerar ele de uma maneira hardcore. Vamos ver, então, o UAU reclamando, vamos? Pode zoar, galera. Eu vou colocar... Eu vou zerar o Planets 2 em Speed Run. Vai ser tudo... É, ao vivo é meio complicado, né. Porque eu só posso vergonha ao vivo, né. Mas eu vou tentar zerar da melhor forma possível. Vai ser bem divertido. E o meu objetivo é perder mesmo. Cadê ele? Achei. Vamos desastrar aquele zumbi, porque ele explode. E já sai derrubando tudo. É muito ruim. É bem complicadaço. Colocar pra cá, logo. Os cachorros do Dave já estão animados, latindo. Tira essa impressionante demais. Pegar pra cá, jogar pra cá, jogar pra cá, jogar pra cá, jogar pra lá. E, galera, gente. E, galera, nós estamos quase batendo 10 mil inscritos. Uau. Quem não for inscrito no canal, peça por favor pra se inscrever. Quem já for inscrito, peça por favor pra continuar inscrito. E é isso, pessoal. Vamos juntos. A brincadeira vai fazer uma piada que falhou assim na criatividade. Vai fazer assim, vamos juntos usar uns 100 mil inscritos. 300, 400, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500. E é isso, galera. A brincadeira vai fazer uma piada que falhará. E aí, galera, gente. Nossa, o neboeiro é tão complicado, pessoal, que eu até fiquei mudo aqui um tempinho. Tinha muito barulho em casa. E agora ganhamos a lanterna aqui, maravilhosa, assim, pra ajudar aqui na nossa missão. E vamos nessa, né? E, na verdade, esse vídeo aqui vai ser curto hoje, tá, pessoal? Eu vou fazer outra amanhã. E depois, e depois, e depois, e depois, e depois. E logo mais a gameplay incrível do CS e a gameplay do Plants vs. Zombies. Survival Endless. Então, pessoal, valeu. Vou ficando por aqui. Falou. Nós amo vocês. Fui.